...finalista na Eurocopa e espera por Holanda ou Inglaterra, tem as notícias do seu time do coração e nós estamos ao vivo também no chat, no Youtube e no canal, arroba Esporte na Band, então chega mais! Ó, os hermanos venceram o Canadá pela semifinal da Copa América, placar 2x0, placar confortável e está em busca do bicampeonato, bora ver os gols? Olha só, 2x0 e passaporte carimbado para a final da Copa América, lembrando então que nós temos uma outra semifinal entre Uruguai e Colômbia, o jogo acontece em Charlotte, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, às 9h da noite, de olho no mercado da bola, o Palmeiras anunciou mais um jogador nesta terça-feira. Valeu Rosenberg, agora cidade maravilhosa no esporte total, o Flamengo quer o meia, o Vasco vai tentar acabar com o jejum e o Flu luta para sair da crise. Entre altos e baixos, o Santos é o líder da Série B e a Gabi Guimarães vai trazer para a gente as informações desta terça-feira no Peixe. Fala aí, Gabi! O Peixe tem compromisso na próxima segunda-feira na Vila Belmiro contra o Ituano. Valeu, Gabizita! Ó, falando em Série B, o jogo fechou a 14ª rodada nesta terça-feira, no Campos Maia, o Mirassol venceu o Série B, placar pequenininho mais importante, 1x0, bora conferir juntos. Marcão do Goiás, 1x0 e artilheiro, hein? Maravilha, gente! Vamos ver então como ficou a classificação da Série B após o término da 14ª rodada. Vamos comigo? Voltamos agora para falar de Eurocopa. Pela semifinal, a Espanha venceu a França e Munique e se classificou para a grande decisão. Vamos ver? Ó, a Espanha e a outra semifinal acontece entre Holanda e Inglaterra na quarta-feira, às 4 horas da tarde. A gente vai ver quem vai encarar a Espanha na final. Bom, está chegando a hora. Estou de volta. Ó, ele tem nome e sobrenome de craque. Apresentamos a vocês Evair da Guia, um símbolo da torcida palmeirense. Amor de Deus, o que acontece agora? Eu quero um porquinho para mim. O que eu faço, gente? Ele fechando o olhinho, subindo as escadas, descendo as escadas. Que coisa mais fofa. Adorei essa matéria. Ó, muito obrigada pela companhia, para a galera que esteve comigo no chat. É claro que a gente volta nessa quarta-feira, logo após o Jornal da Noite. Valeu, bom descanso. E a gente se vê. Um beijo. Adorei o programa. E a gente volta nessa quarta-feira, logo após o Jornal da Noite. E a gente volta nessa quarta-feira, logo após o Jornal da Noite.